Galera, o monstro tá chegando, gente! Hoje foi liberada no site da DC Press uma data para o lançamento do Liga da Justiça Snyder Cut. Ai, meu Deus do céu, depois daquele trailer eu não aguento mais esperar, eu queria que fosse amanhã, véi. No vídeo de hoje eu vou te passar essa data e a gente vai conversar também sobre como esse filme vai ser distribuído. Na verdade, não vai ser bem um filme, vai ter um formato diferente. E como que a gente vai assistir aqui no Brasil, véi. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celaro que Fale. Esse aqui é um vídeo mais rápido, um pouco mais direto, pra gente conversar sobre essa data de lançamento que foi liberada hoje. Logo quando eles anunciaram que o Liga da Justiça Snyder Cut ia realmente acontecer, já foi falado que o filme ia ser lançado no ano de 2021 no HBO Max, que vai ser o serviço de streaming de toda a Warner Media. E incluindo os conteúdos da DC Comics, né? Que a gente tinha algumas séries exclusivas no DC Universe e agora estão todas migrando para o HBO Max. Inclusive Titãs, que tava em aberto se acontecer mesmo, mas nesse DC FanDome foi confirmado que Titãs também vai pro HBO Max. E se o filme já tá todo gravado, né? Se o Snyder já gravou lá em 2016, 2017, por que que eles não liberam logo já, né? É porque eles precisam ainda finalizar os efeitos especiais do filme, terminar a edição e tudo mais. E isso leva tempo, ainda mais agora que o Zack Snyder tá dirigindo tudo de casa. Ele montou uma ilha de edição lá na casa dele e tá se comunicando com as empresas que fazem os efeitos, com os assistentes dele, tudo de casa. Então o trabalho fica um pouco mais demorado, mas ele falou que tá fluindo bem e tá tudo certo, o filme vai sair. E além disso, o Liga da Justiça Snyder Cut vai ser liberado não em formato de filme, como a gente tá acostumado, mas sim vai ser dividido em uma minissérie de quatro episódios, com cada episódio durando uma hora. E na minha opinião, eles vão fazer isso justamente pra poder gerar mais, como eu falo assim, mais buzz, né? Gerar mais mídia, gerar mais hype. Porque se o filme for liberado todo de uma vez, aí o pessoal vai assistir e aí já era, vai. Eles vão ter, sei lá, uma semana e pouco de mídia que o Snyder Cut vai trazer. Só que eles dividindo em quatro episódios, eles podem prolongar mais essa visibilidade que o filme vai trazer pra plataforma. Inclusive tem gente especulando se os quatro episódios vão sair de uma vez no HBO Max ou se eles vão liberar, vai, um por semana. Cara, eu acho muito difícil que saia tudo de uma vez, igual acontece nas séries do Netflix. Porque se eles fossem liberados os quatro episódios de uma vez, vai ser um filme inteiro de quatro horas, entendeu? Porque o problema não é nem o tempo do filme. A gente tem filmes aí com três horas, como é o Vingadores Ultimato, por exemplo. Então, um filme de quatro horas não seria nada tão absurdo nos dias de hoje. Mas o fato de dividir em quatro episódios faz com que a cada episódio sejam criadas teorias, aí o pessoal vai especular e tal. Todas as teorias que a gente vai criar, mais gente vai querer assistir, então vai assinar o stream e isso vai se prolongar por um mês. Isso se eles não colocarem intervalos maiores, tipo de 15 dias e tal. Mas eu acredito que o intervalo ideal seja de uma semana, que é o tempo que as séries da DC já têm. Nas séries do DC Universe são lançados rigorosamente um episódio por semana. Nas da CW a gente também tem um episódio por semana. Mas de vez em quando tem alguns hiatos, né? Quando tem algum feriado ou quando eles precisam gravar os episódios. Eu acho que se for mais de uma semana vai ficar cansativo. Então talvez a estratégia seja essa. E aí depois a gente vai ter o filme inteiro lá. Estratégia até que o Amazon Prime vai tomar agora com a série The Boys. Que no dia 4 de setembro eles vão lançar os três primeiros episódios da segunda temporada. E depois a gente vai ter um episódio por semana também. Pra prolongar mais esse hype da série. E eu particularmente, como adoro criar teoria, acho isso muito louco. Acho da hora. Continue. E agora vamos à data de lançamento que saiu hoje no site do DC Press. O Liga da Justiça Snyder Cut está listado lá para ser lançado no dia 5 de setembro de 2021. Eu não acredito que eu vou ter que esperar mais um ano pra ver essa desgrama. Porque já estou aqui desde 2017 que eu vi o filme lá da Liga. E agora quero ver esse Snyder Cut aí e vou esperar mais um ano. Ai meu Deus, a vida é dura. A vida é difícil, né minha gente? A gente tem que suportar. Mas ó, vou ser sincero aqui pra vocês. Acho que o ano é muito tempo? Não, eu não acho. Porque é um filme de 4 horas. Então tem muitas cenas, muitos efeitos especiais. É praticamente o tempo de dois filmes, né? E já que vai ter, que a gente está esperando essa desgrama aí, é melhor que seja bom, entendeu? Porque a gente viu o outro Liga lá. O filme foi feito praticamente em seis meses, né? Que o Jaws Whedon regravou lá quase o filme inteiro. E aí foi aquela edição lá e aquela CGI maravilhosa que vocês viram. E eu não quero isso de novo. Então assim, é melhor eles demorarem um pouquinho mais, lançarem lá esse tempo de 2021. Faz com calma, faz bonitinho. É pra depois não ter desculpa, porque senão aí o filme não vai ser bom. Aí vai falar, ah, mas não foi bom por quê? Porque a gente teve que editar rápido pra lançar. Olha só, e aí a gente vai ter dois Ligas Ruim. Eu não quero dois Ligas Ruim. Então, Zack Snyder, é isso. Pega o tempo que você precisar. Se você quiser lançar esse filme em 2030, lança em 2030. Mas vai ser, tem que ser um negócio perfeito, entendeu? Quanto mais tempo você demorar, mais rigorosos nós fãs vamos ser. Você está entendendo? A cada hora que demorar mais, tem que ser mais épico. Entendeu? Estamos conversados então. Você tem o tempo que você quiser, mas tem que ser bom. E você, o que você acha dessa data de lançamento? 5 de setembro de 2021. Você acha que é muito tempo? Você acha que é pouco? Mas a gente tem que lembrar também que às vezes essas datas mudam, né? Eles colocam lá por questão de calendário. Mas aí acontece alguma coisa que ela pode ser adiada, como foi o caso da pandemia agora. Os filmes estavam todos marcados para serem lançados de uma data, né? O The Batman lá em julho de 2021. Aí o filme do Flash também. Eles foram todos remarcados, porque, né? Enfim. E dependendo dessas coisas de calendário, o filme pode vir para antes ou para depois. E outro fator que pode influenciar para essa data também, é que o HBO Max ainda não chegou em todos os lugares do mundo. Por exemplo, aqui no Brasil não tem HBO Max. Então, se lançasse agora, a gente ia ter que usar meios ilícitos para assistir. Porque, né? Enfim. E talvez em setembro de 2021 ele já tenha chegado. Só que ele não anunciou data ainda. Mas o Zack Snyder garantiu que o Snyder Cut vai estar disponível em todos os lugares do mundo. Mesmo se o HBO Max não tiver lá ainda. Então, se a gente não tiver o serviço aqui no Brasil, talvez ele chegue pelo HBO Go. Ou pela TV na Warner Channel. Ou talvez eles façam uma pré no cinema. Enfim, ele vai chegar de algum jeito. Mas caso o HBO Max não chegue, o mais provável é que venha pelo HBO Go. Mas ele está aí para o segundo semestre de 2021. Eu acho que é um tempo justo para ficar bom. Porque, como eu falei para vocês, eu não quero ver outra liga ruim. E aí tem que fazer todo aquele Lobo da Step novo, né? Tem que fazer o traje do Superman. Tem que recolorir todo o traje do Superman de preto. Porque o traje não era preto, é o traje colorido mesmo. Porque o Snyder está recolorido. A força de aceleração lá. Então, faça. Demore. Mas que fique bom. Beleza? Estamos combinados? Esse é o nosso acordo, então, hein, Snyder? Não vai quebrar o nosso acordo, tio. Clica no gostei aqui nesse vídeo para você receber os próximos do canal. Sempre que se houver notícias assim, você ficar sabendo. Manda esse vídeo para os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no grupo lá. Manda para todo mundo. Que é para eles ficarem sabendo dessa data que foi liberada. Se inscreve no canal para não perder mais nada. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. E agora que você já acabou esse vídeo e já sabe a data de estreia, eu vou deixar aqui no final para você assistir o trailer do Liga da Justiça Snyder Cut completo, que saiu Noites e Fandome no sábado. E a análise que eu fiz com algumas teorias. Tem o vilão Darkside também. Então, se você não viu, clica aqui e assiste agora. Beleza? Valeu!